Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e sexóloga e vim falar de algo importante que na área de formação de profissionais da saúde para lidar com questões de sexualidade. A Organização Mundial da Saúde, ela mostra, ela indica que a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. E o que isso implica para nós? Implica que os profissionais de saúde como um todo precisam cuidar da área da saúde sexual dos pacientes. O problema que eu trago hoje é o seguinte, você conhece profissionais da saúde que tiveram que lidar com situações relacionadas à sexualidade do paciente e que não receberam treinamento adequado para isso? Eu sou uma delas. Na minha formação, eu tive pouquíssimo debate sobre sexualidade, eu não tive disciplina oficial para falar sobre o assunto, teve uma aula ou outra dentro de algumas disciplinas e essa realidade não é só do curso de psicologia, isso eu vejo na medicina, na enfermagem, na fisioterapia e em vários outros lugares. E aí eu busquei mais, pesquisar mais sobre esse assunto, tanto que o meu doutorado que eu estou terminando agora é sobre isso. E me questionando sobre essa questão da formação em sexualidade humana que nós recebemos, eu encontrei uma pesquisa que foi realizada no Reino Unido e que realizou um levantamento de centros de formação de enfermagem. Só para vocês terem uma ideia, de 2.300 horas totais de teoria, em média, apenas 6,8 horas foram ensinadas relacionadas à sexualidade humana. E isso não é uma realidade só do Reino Unido. Eu encontrei pesquisas do Brasil, de Portugal, da Austrália, do Canadá, da Turquia, da China, falando basicamente os mesmos resultados. Que existe uma formação insuficiente dos profissionais da categoria da saúde como um todo para lidar com a sexualidade do paciente. E aí, se nós não recebemos o treinamento suficiente para lidar com essas questões na nossa prática, de onde vem a postura e a atuação profissional que a gente exerce. E aí, eu vou trazer uma outra pesquisa que foi realizada na Argentina com, eu vou ver o número aqui certinho, 175 médicos e 428 estudantes de medicina, perguntando sobre exatamente essa questão. E o que esse pesquisador encontrou nessa pesquisa? Que as pessoas, os médicos e os estudantes, se baseavam na sua experiência pessoal e nas suas crenças pessoais para lidar com a sexualidade do paciente. E é aí que mora o perigo. Porque, se eu me baseio nas minhas crenças pessoais para lidar com a sexualidade do paciente, quem disse que essas crenças estão alinhadas com o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre cuidar de saúde sexual? Quem disse que essa atuação que eu estou tendo é a mais adequada? É a mais adequada para quem? É a mais adequada para o paciente? É a mais adequada para mim? Um exemplo desse questionamento é o seguinte. Se eu faço parte de uma religião que indica que eu não posso usar preservativo, camisinha, e eu trabalho com pacientes com DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, o que eu faço? Eu tenho que orientar o uso do preservativo ou não? Nessa questão específica, que é mais concreta, é usar ou não o preservativo, a gente tem orientações da OMS, de outros registros oficiais que esclarecem qual é a atitude que a gente tem que tomar. Então, mesmo eu tendo essa crença pessoal, ela não interfere no meu trabalho, porque existem orientações claras do que deve ser feito nessas situações. Então, eu questiono. Existem diretrizes claras do que os profissionais da saúde precisam fazer diante das situações da rotina de trabalho deles relacionada à sexualidade do paciente? Eu não encontrei. Eu estou estudando isso e eu encontrei muito pouco sobre esse assunto. Eu não encontrei diretrizes tão claras, a não ser, por exemplo, no caso de DST, igual eu mencionei, dos preservativos. Então, o que eu quero trazer? Como é que nós, educadores sexuais e sexólogos, podemos contribuir para que essa situação melhore, de um modo geral, e que realmente a gente atinja essa pretensão, que a gente realmente atinja essa orientação da Organização Mundial da Saúde? Existe um autor chamado Bloom, que ele traz uma taxonomia sobre ações educacionais. Não vai dar tempo de eu explicar toda a teoria dele, mas basicamente ele dividiu, no momento da carreira dele, em três domínios, os objetivos instrucionais. Que seria o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. O domínio cognitivo, ele é focado mais nas informações. Eu sou capaz de pegar e aprender uma informação, elaborar, avaliar, sintetizar e tudo mais. O domínio afetivo tem a ver com valores. Se eu internalizei esses valores ou não. Então, o que eu proponho para os treinamentos relacionados à sexualidade, quando a gente está treinando profissionais da saúde? E aí, na verdade, eu proponho a discussão. Que seria necessário oferecer, sim, treinamentos no domínio cognitivo, que são informações que a gente precisa ter, informações básicas para basear, estruturar a nossa atuação e a nossa intervenção com o paciente. Mas também a gente precisa realizar treinamentos e ações educacionais voltadas para o domínio afetivo desses profissionais. Não afetivo no sentido de lidar com a sexualidade, a gente ajudar os profissionais a lidarem com a própria sexualidade. Não é isso. Para que eles possam entender a importância e internalizar algumas crenças e valores, pelo menos dentro da sua atuação profissional. mesmo que não seja coerente com a crença pessoal. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter, por escrito, diretrizes claras do que esperam ou não os profissionais da saúde nessa área. E aí, isso acaba sendo uma agenda de pesquisa para mim e para quem topar esse desafio, justamente para a gente construir essas diretrizes nas mais variadas situações possíveis e que a gente possa usar essas diretrizes para oferecer treinamentos de maneira mais eficiente para esses profissionais. E justamente para que essas 6,8 horas de treinamento durante a formação sejam aumentadas para todas as áreas. Por hoje é isso que eu tenho para falar. Se você gostou desse vídeo, quer discutir essa situação comigo, entre em contato comigo, se você vai estar lá no congresso, se você me encontrar. Vamos tomar um café, vamos discutir sobre isso. E se por acaso a gente não se encontrar e você quiser entrar em contato comigo, me procure no site www.psicologavenessa.com.br Me mande um e-mail que eu vou ter o prazer de responder para você. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!